Olá, bem-vindo ao Prime Station. Hoje vamos assistir um filme chamado, Demen from Home. O filme começou com um homem em uma catedral confessando seus pecados e implorando perdão a um padre. Ele é Quarty. Ele se arrependeu de todos os seus pecados na presença do padre e o padre o perdoou e orou por ele. Em Sevilha, na Espanha, onde foi realizada uma cerimônia religiosa, um homem chamado Urbizu foi visto entrando em uma igreja chamada Nossa Senhora das Lágrimas. A igreja estava atualmente em reforma para manter sua forma. De repente, quando o homem estava olhando para os arredores, algo caiu em sua cabeça e o matou instantaneamente. Enquanto isso, no Vaticano, o chefe de segurança cibernética chamado Arregui parecia em pânico após um ataque cibernético de um hacker que se infiltrou na rede de segurança de lá. O hacker agiu de forma incrível, ele poderia quebrar a segurança. De alguma forma, o hacker fez um súbito apelo urgente ao Papa para ajudar com um problema na igreja de Sevilha, Nossa Senhora das Lágrimas, porque estava prestes a ser demolida. A equipe tentou proteger a rede e finalmente conseguiu. Depois que tudo estava sob controle, Arregui contatou alguém chamado Paolo Espada para informá-lo sobre o ataque cibernético anterior. Em outro lugar, Quarty recebeu uma ordem para encontrar Paolo. Enquanto isso, alguém chamado Eminenza visitou Paolo e o informou sobre os problemas ocorridos na igreja de Sevilha. Ele também mencionou o ataque cibernético a Paolo e Paolo confirmou ao dizer que o Papa ordenou que um agente chamado Quarty investigasse o problema. Momentos depois, Quarty chegou e imediatamente recebeu a tarefa de investigar o caso em Sevilha e buscar as relações com o ciberataque no sistema de segurança do Vaticano. Acreditava-se que os dois casos ocorridos simultaneamente estavam relacionados. Além disso, segundo informações, as duas pessoas mortas não eram pessoas comuns. Uma delas era arquiteta e a outra era secretária do arcebispo Corvo. Quarty recebeu a liberdade de fazer tudo em prol do cumprimento da missão. Ele também estaria acompanhado por um hacker do Vaticano chamado Coe. Paolo explicou que o arcebispo Corvo tinha feito um acordo com o banco e queria urbanizar o terreno onde a igreja foi construída, mas o dono da igreja discordou e impediu a demolição. Paolo também mencionou que isso poderia ser um truque de eminenza para assumir o controle. Ele esperava que Quarty fosse capaz de resolver o problema e descobrir a verdade. Em um banco na Espanha, um homem chamado Pencho Gavir apresentou com confiança um grande projeto que intitulou Santa Cruz. Alguns investidores ficaram um pouco em dúvida sobre o projeto porque o terreno apresentado no projeto era uma igreja familiar pertencente à esposa de Pencho. Além disso, o Vaticano havia enviado agentes para investigar a igreja, mas Pencho enfatizou que o projeto teria sucesso porque já tinha um acordo com o arcebispo Corvo e o Conselho de Herança. A cena muda para uma mulher cujo nome era Macarena Bruner. Ela era esposa de Pencho. Ela parecia estar assistindo a um show e gostou do homem no palco. Sabia-se que sua relação com Pencho estava à beira do divórcio, então ela era livre para fazer o que quisesse sem ter medo do marido. Ao mesmo tempo, um homem chamado Balaguer foi visto com outro homem que acabou por ser um gigolô a quem pagou para satisfazê-lo. De longe, um homem enviado por Pencho chamado Romain foi visto monitorando o que Balaguer e o gigolô estavam fazendo e gravou as imagens. Pencho imediatamente ordenou a Romain que acabasse com o gigolô. Em outro dia, constatou-se que Pencho visitou Macarena deliberadamente. Pencho, sem mais delondas, convenceu imediatamente a esposa a vender a igreja herdada. Pencho até lhe ofereceu um preço tão fantástico, mas Macarena, que foi unânime na sua decisão, ainda recusou a oferta. Enquanto isso, Quarty estava em um avião para a Espanha. Ele leu todas as informações necessárias para a investigação. Ele descobriu que o projeto Santa Cruz era a maior ameaça à igreja. Quando ele chegou na Espanha, foi recebido por um inspetor e eles imediatamente correram para a igreja, mas aparentemente, parecia que os homens de Pencho, Romain e Fazil, estavam observando os dois e perseguindo-os no caminho. O inspetor deu vários arquivos das vítimas que morreram na igreja. Verificou-se que as vítimas eram um arquiteto e um padre, secretário do próprio arcebispo Corvo. Quando pararam, Quarty pareceu perceber que estavam sendo perseguidos por alguém e resolveu trabalhar sem um inspetor. Ele pediu ao inspetor que entregasse seus pertences no apartamento. Quarty então foi até a igreja e viu o interior quando encontrou uma mulher chamada Gris. Ela estava encarregada de consertar o prédio da igreja. Quando conversaram, Gris disse que a construção estava indo devagar porque o Vaticano retirou fundos para reparos. Gris apresentou um padre chamado Oscar, assistente do padre da igreja. Quarty, que andou observando a igreja, também sugeriu que Gris guardasse todo o equipamento para reparos lá porque era muito perigoso. Quarty também explicou que o motivo de sua chegada foi para conduzir uma investigação sobre o caso da morte na igreja. Gris mostrou a ele a lendária estátua da igreja, onde havia uma pérola real na estátua. Gris também mostrou Quarty ao redor da igreja para mostrar o túmulo do doador de terras. A igreja foi então herdada pela família Bornir. Não muito tempo depois, um velho chamado padre Ferro apareceu e imediatamente acusou Quarty de ser alguém que destruiria a igreja em prol do desenvolvimento, mesmo quando Quarty explicou e mostrou evidências de uma investigação oficial. Ferro pegou o papel e rasgou enquanto dizendo que não acreditava nele. Depois que padre Ferro saiu, Gris disse que na verdade ele era um homem bom e que sempre estaria na linha de frente defendendo a igreja. Então quando Quarty foi embora, aparentemente, Macarena estava lá ouvindo todas as conversas. Em algum lugar de um estacionamento, um homem que parecia ser um consultor financeiro foi visto discutindo o contexto ao telefone. Ele perguntou sobre o dinheiro do desfalque e seu pagamento. Então, quando ele entrou no carro, descobriu que Roman já estava lá. Ele imediatamente atirou na cabeça dele até a morte. Roman fez parecer que foi um suicídio, não um assassinato. Enquanto isso, quando Quarty estava no apartamento, ele foi contatado por Kouoi, que lhe disse que seu quarto estava sendo monitorado por alguém. Kouoi disse que instalou uma câmera de segurança para monitorar a sala e disse a Quarty para não se preocupar com nada. Depois disso, Quarty visitou o arcebispo Corvo para falar sobre a igreja. O arcebispo Corvo explicou que a igreja seria demolida em breve, graças à comunidade que considerou que a igreja não estava mais apta para uso. Ele também mencionou que ele e o banco concordaram em demolir a igreja para o bem da comunidade. Quarty respondeu que estava lá cumprindo seus deveres do Vaticano, não importa o que. Então, quando estava para sair do local, conheceu Pencho que o convidou para falar sobre a igreja, embora Quarty não quisesse ouvir, mas ele insistiu em falar. Ele explicou os benefícios para o Vaticano se a igreja fosse vendida, mas Quarty, que não tinha intenção de discutir isso, decidiu simplesmente sair de lá. Quando Quarty chegou ao saguão do apartamento, encontrou uma carena que aparentemente estava esperando ela e imediatamente disse que precisava da ajuda de Quarty para que a igreja não fosse destruída e queria que a igreja fosse reparada, considerando que o Vaticano havia parado de financiar a construção, tornando a igreja negligenciada. Quarty ficou confuso porque não foi enviado para isso. Ele explicou lentamente que estava encarregado apenas de investigar alguns casos na igreja. Ao ouvir isso, Macarena convidou Quarty para jantar em sua casa. Quarty concordou alegremente. Por outro lado, Balaguer recebeu um vídeo sobre seu escândalo com um gigolô. Ele percebeu que era uma desgraça e imediatamente contatou seus subordinados para marcar uma reunião com Otávio, o potencial investidor do projeto de Pencho. De volta Macarena, que já havia voltado para casa, imediatamente conheceu sua mãe chamada Cruz Bruner. Sua mãe imediatamente perguntou sobre a pessoa que o Vaticano enviou. Macarena explicou que a chegada de Quarty não era para resolver os problemas da igreja. De volta a Quarty que pediu ajuda a Kouai para reunir algumas informações sobre Gris, a mulher da igreja. Kouai reuniu facilmente as informações necessárias. Depois de reunir tudo o que precisava, Quarty foi imediatamente à igreja e invadiu o quarto de Oscar para descobrir algumas pistas sobre o caso. Ele então encontrou um laptop e pediu a Kouai para invadir imediatamente o laptop de longe. Quarty então foi para o quarto do Padre Ferro, enquanto Kouai procurava qualquer informação do laptop de Oscar que ele já havia hackeado. Além disso, viu-se que Balaguer se encontrou com Otávio e Pencho. Ele imediatamente disse que estava disposto a se tornar um investidor de Pencho. Ele estava até pronto para apoiar Pencho para se tornar o chefe do banco, substituindo Otávio. De volta à igreja, Gris descobriu que Quarty estava vasculhando os quartos sem permissão, mas Quarty disse que estava apenas cumprindo a tarefa. Quarty então mencionou tudo o que sabia sobre Gris e a deixou sem escolha a não se revelar informações sobre seu passado, o que realmente fez Quarty acreditar que Gris era uma boa pessoa. Quarty visitou uma carena para almoçar juntos, conversaram a ponto de compartilhar coisas pessoais um do outro que os aproximaram. Em outros lugares, Romain estava olhando para o hotel onde Quarty se hospedou. Enquanto isso, um homem foi enviado pelo Papa para copiar algumas informações do computador de Quarty, mas falhou porque Quarty apareceu de repente. Quando Quarty olhou para a câmera de segurança do apartamento de Quarty e descobriu que alguém a invadiu, ele imediatamente disse a Quarty para voltar ao hotel. Romain, que viu Quarty na frente do apartamento, imediatamente ordenou que seus homens saíssem imediatamente, mas Quarty já viu os infiltrados. Ele imediatamente perseguiu e derrotou um deles, mas ainda assim falhou porque foi atingido. Os invasores conseguiram escapar. Junto com ele, aparentemente, Kouai já sabia que o computador de Oscar estava conectado ao computador do arcedispo Corvo, que aparentemente tinha o plano de se livrar do Padre Ferro. Isso foi imediatamente relatado a Paolo. Momentos depois, Kouai foi informado de que o hacker mais uma vez tentou invadir o servidor do Vaticano, mas já tinha uma maneira de enganar o hacker para descobrir a localização do hacker. De volta a Quarty que visitou a casa de Macarena para cumprir um convite de sua mãe. Macarena deu-lhe as boas-vindas e levou-o para dentro. Ela então contou a história da igreja e as razões pelas quais sua família se esforçou ao máximo para manter a igreja. Lá, Quarty encontrou um livro que poderia conter algumas informações, mas quando ia pegá-lo, Cruz, a mãe de Macarena, o proibiu, pois Padre Ferro não queria que outras pessoas tocassem seus pertences. Depois disso, eles jantaram juntos, mas naquele momento Quarty recebeu uma ligação do inspetor que lhe contou a filmagem de Romã no incidente em que o consultor financeiro morreu. Eles estavam convencidos de que o consultor não cometeu suicídio, mas foi morto por Romã. Eles presumiram que ele tinha algo a ver com Pencho. Depois disso, Quarty visitou o arcebispo Corvo e perguntou sobre a história da pérola na estátua da igreja, que era amplamente conhecida pela comunidade. Sentindo-se acusado, de Corvo irritou-se. Pouco depois, Macarena apareceu e perguntou sobre o envolvimento do arcebispo com o arcebispo pediu a Macarena que verificasse a autenticidade da pérola, mas ela recusou. Enquanto isso, em outro lugar, Quarty foi informado por Cooi que o verdadeiro Padre Ferro já havia morrido anos atrás, e aquele que o substituiu não era o verdadeiro. Ele então pediu a Cooi que fosse à Espanha para ajudá-lo a encontrar a verdade. Para encurtar a história, Cooi finalmente chegou à Espanha. Ele, junto com Quarty, imediatamente fez uma pesquisa e encontrou um arquivo do computador que ele invadiu no Vaticano. O arquivo trazia informações sobre um agente chamado francês Bosch. Após uma investigação, descobriu-se que era ele quem estava disfarçado de Padre Ferro. Ao mesmo tempo, Padre Ferro conheceu Paolo, que acabou sendo seu velho amigo. Ele mencionou o caso na igreja e o fato de que a pérola verdadeira da igreja já havia sido vendida por Macarena para cobrir o custo de continuar os reparos. Nesse ínterim, Quarty voltou à igreja para se encontrar com Padre Ferro porque já sabia sua verdadeira identidade, mas ao chegar viu que Gris estava para sair. Aparentemente, ela saiu porque o Padre Ferro será transferido da igreja. Por fim, Quarty decidiu visitar a residência de Macarena para verificar o local onde o Padre Ferro morava. Enquanto esperava a chegada do Padre Ferro, em vez de encontrá-lo, foi Macarena quem veio. Quarty então disse que já sabia da pérola que Macarena vendeu, mas Quarty disse que manteria segredo e ajudaria Macarena a defender a igreja de Pencho. A conversa de alguma forma conduziu a história entre Macarena e Pencho, cuja relação estava à beira do divórcio. Uma conversa tão íntimos levou a namorar. Enquanto isso, um dos homens de Pencho, ou seja, Fazio, tentou roubar a pérola na igreja. No dia seguinte, quando Quarty voltou ao apartamento, aparentemente, Paolo já o esperava. Quarty imediatamente perguntou o motivo pelo qual Paolo escondeu a verdadeira identidade do Padre Ferro. Paolo explicou que o Padre Ferro era seu amigo, então era da sua conta. Ele então pediu a Quarty para se concentrar apenas em sua investigação. Algum tempo depois, o inspetor ligou e disse que outro cadáver foi encontrado na igreja e, assim que Quarty chegou à cena do crime, reconheceu claramente o cadáver, pois Fazio era um dos homens que se infiltrou em seu apartamento antes. O inspetor disse que a vítima foi encontrada morta, presumivelmente quando estava prestes a roubar a pérola porque as evidências foram encontradas em seu bolso. O motivo da morte da vítima ainda estava sendo investigado, se a vítima foi morta ou não, mas até o momento o inspetor suspeitava que o Padre Ferro fosse o culpado, pois ele foi visto antes de Fazio entrar na depois disso. Gris deu o celular de Fazio que ela havia levado para Quarty junto com ele, viu-se que Pencho visitou Macarena. Parece que Pencho sabia que Macarena estava dormindo com Quarty, Pencho exortou Macarena a dar-lhe os direitos de herança da igreja e ameaçou matar o Padre Ferro. Pouco tempo depois, Quarty veio e mandou Pencho embora daquele lugar. Macarena então disse a Quarty que Padre Ferro corria grande perigo. Ele então a acalmou e prometeu salvar Padre por outro lado, descobriu-se que o Papa estava realizando um julgamento no Vaticano. Acabou que Emineza havia relatado sobre Paolo que escondeu a identidade de um agente chamado Bosch e levou o saque da igreja. Paolo, que já estava lá, também negou imediatamente e prometeu resolvê-lo com provas. Após o debate em andamento, o Papa decidiu adiar o julgamento e dar tempo para Paolo provar que não era culpado. Voltou para Quarty e Cooi, que tentaram rastrear Romã usando o celular de Fazil. Não demorou muito para Cooi encontrar o esconderijo. Ambos foram para aquele lugar. Eles se separaram para facilitar a localização de seu alvo. Romã, que descobriu que Quarty estava se infiltrando, então o atacou e começou uma luta. Da mesma forma, o parceiro de Romã também lutou com Cooi. Quarty foi encurralado, mas de repente, Padre Ferro apareceu para ajudar, mas Romã era muito forte para ele e conseguiu imobilizá-lo. Quando Romã estava desprevenido, Padre Ferro pegou sua arma e conseguiu acabar com ele. Pouco depois, a polícia veio depois que o instrutor o seguiu. Todos os outros homens de Pencho foram presos e rendidos. Entretanto, no dia seguinte, Pencho, que não soubera do sucedido, parecia contente por receber Macarena, mas a sua chegada não era para lhe dar herança. Ela trouxe o inspetor e a polícia para prender Pencho, enquanto Padre Ferro e Cooi se dirigiram ao Vaticano para testemunhar em defesa de Paolo. O julgamento finalmente decidiu que Paolo não era culpado. Por outro lado, a mãe de Macarena disse a Quarty que, na verdade, foi ela quem contratou o hacker para pedir ajuda ao Papa. Mais tarde, quando Quarty foi à igreja, Gris finalmente confessou que todo o assassinato na igreja não foi intencional. Para você que chegou até aqui e quer me ajudar a produzir, tem um botão de valeu logo embaixo desse vídeo, e com ele você pode apoiar o canal com alguma quantia em dinheiro que você tenha sobrando. Assim você ajuda o canal a se manter e produzir cada vez mais. Obrigado e até a próxima!